Jatene. de que nossa gente já escolheu a certeza de seguir em frente. Na pesquisa BMP registrada no TRE, Jatene abre seis pontos de vantagem em cima de Helder. Filho de Jader, barbalho. Jatene também está na frente no Ibope. É 45. É 45 no dia 5 de outubro. Jatene está em primeiro e não para de subir. Opa! Quem está subindo não para de subir, Rodolfo. E quem está caindo não para de cair, seu barbalhinho. No domingo as ruas se encheram de certeza. Ouve aí a voz da nossa gente. Jatene 45. Todo mundo é Jatene 45, primeiro turno. Já é 45 no primeiro turno. Jatene 45. Jatene, vem com tudo que você é e faz o Pará Melhor. Rodolfo, tu acreditas que a campanha de Helder e os veículos de comunicação da família Barbalho continuaram usando aquele áudio de Isabela Jatene e omitindo a principal frase do diálogo, onde Isabela diz que o dinheiro era para financiar o Propaz? Acredita nisso? Os barbalhos eu espero tudo, Mariana. Pois é, só que agora a justiça deu um basta e proibiu o uso em função da manipulação do áudio para tirar proveito eleitoral. A justiça proibiu o uso porque eles omitiram a frase para financiar o Propaz, dita por Isabela Jatene. Mas Helder Barbalho não desrespeitou só Isabela Jatene. Ele agrediu um projeto importante que atende as pessoas com menos chance na sociedade. Nossa gente está indignada. A verdade merece respeito. E todos os lugares que tu for, com certeza tu vai escutar que isso não é, que isso é uma mentira. Eu, por exemplo, eu tenho uma mãe com problema de câncer na medula, 89% da, ela melhorou com as atividades do Propaz. Seu Helder Barbalho, eu acho isso um absurdo. Meu livro, Propaz é que tem tirado muitas crianças aí da, da rua. Quarenta e cinco não deu conta de Ananindeua e não vai dar conta do Pará, Rodolfo. O Helder, filho de Jader Barbalho, não pode nem pisar em Ananindeu. O pessoal lá conhece ele de perto e por isso quer ver ele de longe. Quer a prova disso, Mariana? O Instituto BMP registrou uma pesquisa no TRE com o número 00039 barra 2014. O BMP entrevistou 650 pessoas só em Ananindeua e o resultado é o seguinte, 42% Jatene e 25% pro Helder, filho do Jader Barbalho. Vou repetir a lavada que o governador Jatene dá em Helder em Ananindeua. Quarenta e dois a vinte e cinco. E olha que ele foi prefeito por lá oito anos. Quem conhece o Helder Barbalho, não volta no Barbalho. Quer ouvir o povo de Ananindeua? Vamos ouvir Ananindeua! Eu moro em Ananindeua, eu não aguento ouvir falar em nome de Helder Barbalho. Não fez nada Ananindeua, a cidade tá abandonada e agora ele vem na propaganda dizer que vai melhorar o estado do Pará? Nunca! Helder Barbalho nunca mais, uma família que tem uma história de corrupção. Barbalho fora! Vão embora! Agora surge a denúncia do hipotismo dele aí. Ele não administrou Ananindeua, mas administrou a família. O estado tem que ouvir Ananindeua. Vamos ouvir Ananindeua! Não para, não para, não para, não para, não para, não pode parar! Tá na hora da aula, Rodolfo! Jatene deu aula no primeiro debate da campanha na TV Record. Nada mais normal, Mari. Nosso governador é professor, conhece bem não só os problemas do estado, mas o potencial da nossa terra. E com uma vantagem, minha gente! Já tá provando que sabe como transformar impostos da nossa gente em obras. Vamos ao debate? debate TV Record. No debate Jatene falou sobre segurança. A questão da segurança não é uma questão particular do estado para o Brasil inteiro, as televisões, as rádios, jornais, noticiam cotidianamente. Nós temos que enfrentar isso com três caminhos absolutamente fundamentais. O primeiro deles, a questão da repressão, ou seja, a ação policial nas ruas. Para isso, nós ampliamos o número de policiais, nós reequipamos a polícia, nós construímos novas unidades prisionais. Segundo, a questão da prevenção e o Propaz tem sido um programa de excelentes resultados. O que nós precisamos é generalizá-lo. E terceiro, a recuperação daqueles que passam pelo sistema penal. Ao responder sobre educação para o candidato Helder Barbalho, Jatene deixou claro a diferença entre falar e fazer. O senhor certamente não vai implantar escola de tempo integral, porque o senhor não fez isso nem em Ananindeua. Teve uma pequena experiência e todo mundo sabe exatamente disso. E citou a importância de projetos como o Pacto pela Educação e o Face Duque. Nós precisamos implantar o Pacto pela Educação, cada vez mais. O plano foi considerado bom e por isso, inclusive, obtivemos financiamento de mais de duzentos milhões de dólares, o que é importante. Melhorar a qualidade, mas sobretudo, fazer com que a escola seja mais atrativa, trazendo, inclusive, novas tecnologias. E o Face Duque, nós já temos falado sobre ele, é exatamente um instrumento e uma ferramenta que vai contribuir para isso. Ao falar de saúde, Jatene lembrou de importantes obras de seu governo. O Hospital Jambitá, o Hospital Galileu, a conclusão da Santa Casa, o Hospital Regional de Paragominas, o Oncológico Infantil que está ficando pronto, o Regional de Itaituba que está em construção e ao Abelardo Santo também em construção. Jatene perguntou ao candidato Hélder Barbário. O senhor se apresenta agora como alguém que é capaz de resolver todos os problemas do Estado. Eu pergunto, o senhor resolveu todos os problemas de Ana Nindeua nos oito anos em que o senhor foi prefeito? Hélder Barbário respondeu que não tem varinha de condão para resolver todos os problemas do Pará. Na réplica, Jatene explicou mais uma vez que falar é fácil, fazer é que são elas. No programa o candidato se apresenta como alguém que resolve todos os problemas. Agora ele diz que não tem varinha de condão para fazê-lo. Quando confronta com a Ana Nindeua, e acho que quem melhor pode avaliar a Ana Nindeua é a população de Ana Nindeua, certamente o senhor teria muita coisa a explicar. Falar é fácil, candidato. Fazer é que são elas e a maturidade nos ensina isso. Ao final do debate, Jatene agradeceu o carinho de toda a população e pediu mais uma vez aos que ainda estão indecisos que comparem os candidatos. É por isso que eu agradecer, quero lhes pedir, não apenas o voto, mas quero lhes pedir que compare. Compare o que cada um já fez pelo Pará. Quero dizer que entendo que a ética não é apenas uma palavra, é uma prática. Avaliem a nossa vida, avalie a vida de cada candidato, compare e a partir daí a sua escolha será sem dúvida a escolha mais acertada. Jatene quarenta e cinco. Obrigada pela aula governadora, por isso que Jatene é a certeza do Pará seguir em frente. Valeu minha gente, não esquece que estamos esperando vocês também lá no nosso site. Jatene quarenta e cinco. ponto com ponto BR. Até mais minha gente. chatene quarenta e cinco. . Am wz. . . .